Vamos fazer o autoexame, vamos se tocar, vamos se amar. Que o autoexame faça parte da nossa rotina, não só nesse mês tão especial, mas sempre na nossa rotina diária. Quem faz atividade física no pós-câncer tem muito menos chance de ter outro câncer. Mas eu estou com o paciente ocológico novamente, como num outro tipo de câncer. E como eu considero o esporte como um precursor do bem-estar, mulheres, nesse Outubro Rosa, se cuidem, se examinem, se toquem e busquem ajuda se precisar.